Bem, o primeiro passo para a gente concluir esse tutorial com sucesso é o seguinte, você tem que ter configurado tudo aqui já no console do Google, tá? Você tem que ter criado seus credenciais aqui, tem que vir ativar o faturamento na sua aplicação, você tem que criar uma aplicação aqui, ó, vir aqui, novo projeto. Se você não viu ainda nada sobre isso, criar aqui uma API, criar uma chave de API no Google, eu sugiro que você assista esse vídeo aí acima de como criar chaves de API do mapa no Google e depois você assista esse vídeo, tá? Porque aqui é o seguinte, para você criar a chave de API do YouTube, o que a gente vai utilizar é da seguinte forma, você vai vir aqui em biblioteca e aqui você vai pesquisar por YouTube, tá? Você vai instalar essa API aqui, ó, YouTube Data API versão 3, tá? Ela já está instalada aqui no meu, tá? Vai aparecer aqui ativar, você ativa ela e agora você vem aqui, gerenciar. Vai aparecer essa tela aqui, você vem gerenciar e você vai vir aqui, ó, credenciais. Vindo aqui em credenciais, você vai criar uma nova credencial. Ela vai aparecer aqui, tá? Você vai editar ela e aí você vai restringir. Se você não quiser restringir agora, não tem problema. Você pode usar ela aí, mas é sempre bom você restringir ela para o seu site, a sua aplicação, tá? Isso eu crio também lá no vídeo das chaves de API, tá? Você dá uma olhada lá, volta lá, que tem tudo bem explicadinho, passo a passo lá. Mas para o YouTube, a gente só precisa dessa chave aqui. Você só precisa dessa chave, copiou a chave aqui e agora vamos para o Bubble. No Bubble, você vai procurar aqui, ó, por esse plugin aqui, ó, YouTube Vídeos, tá? Procura aí por esse plugin. Eu não quis abrir a janela aqui, já instalei ele para não demorar, porque essa janela de plugins demora bastante. Então, tá aí, esse plugin aqui, ó, YouTube Vídeos. Você vai colar aqui, ó, a sua chave de API aqui. Aqui é o meu. E não adianta copiar o meu, porque o meu está restrito, tá? Ele não vai, não vai acessar o seu aplicativo com a minha chave de API. Por isso que você tem que fazer restrição lá, tá? Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um grupo repetidor aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Esse grupo repetidor, eu vou colocar duas colunas. E três, não, duas também, para ficar, para desenhar bem aqui. Aí, eu vou aumentar um pouco aqui. Só mais um pouco. Aí, não, porque aqui eu vou botar a barra. Aqui tá bom. Vou aumentar para baixo. Beleza. Dentro do grupo repetidor, nós vamos criar aqui, ó, um vídeo. Puxa aqui o vídeo. Vamos desenhar ele aqui, assim, mais ou menos. Aqui, tá bacana. Beleza. Vamos voltar aqui para os dados agora. Aqui no tipo de conteúdo, eu vou puxar logo a data aqui, ó. Qual é o que a gente quer exibir? A gente quer exibir de uma API externa, tá? Uma fonte de dados da API externa. A gente vai utilizar a API do Google para exibir os vídeos aqui. Então, vamos lá. E agora, a gente vai procurar esse aqui, ó. Get YouTube Videos. Public Videos. Aqui, tem alguns parâmetros, tá? Para a gente utilizar. Eu vou mudar aqui, mostrar para vocês somente esse aqui, ó. O parâmetro de Carry. Que é o parâmetro de busca, tá? Ele já selecionou aqui qual é o item que a gente tem que botar. Só clicar aqui, que ele vai casar aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui agora um input. A gente vai colocar esse input aqui. Input de busca. Então, assim, buscar. Vídeo. Tá? Beleza. Agora, vamos vir aqui para o parâmetro de Carry. E vamos colocar um dado dinâmico. Vai estar no input buscar vídeo. Tá? Aqui, você exibe o tanto resultado que você quer. Você pode selecionar por um... Pode selecionar tudo por dado dinâmico também, tá? Aqui, você pode botar os itens, o ID, o snippet que você quer, tá? Beleza. Vamos lá. Vamos ver se já está rodando isso aqui. Esse plugin é bem bacana, tá? Ele... Deu alguma coisa errada aqui. Tadam! Ah! A gente não exibiu. Aqui, ó. O ID do vídeo. A gente precisa pegar, ó. Corrente de Céus, público vídeo. Ario Pop, social streams. E aqui, a gente vai puxar isso aqui, ó. ID vídeo. Beleza. Agora, vamos construir aqui também. Vou colocar aqui... O nome do vídeo, né? Um dado dinâmico também. Corrente de Céus. E snippet título. O título vai ficar assim. Eu vou colocar um... Um bold aqui nesse título. E agora, eu vou duplicar ele aqui. Duas... Shift, dois pra baixo, dois pro lado. Eu vou tirar aqui o bold. Tá? E vou puxar aqui agora... O canal. Channel ID snippet, tá? É o nome do canal. E aqui tem várias outras coisas aqui que você pode puxar, tá? Você pode puxar muitas coisas aqui. Aqui tem as thumbnails. Você pode puxar... Você pode... Você pode puxar... Em vez de puxar diretamente o vídeo, você pode puxar as thumbnails, tá? Vamos fazer isso aqui. Vamos ver como é que tá ficando aqui logo. Bem, ele não tá me trazendo nada. Tem algo... Algo estranho aqui. Vamos dar uma verificada aqui. Cadê? Ah, ele tá com o item, tá, galera? Ah, acho que... Acredito que é isso aqui. Não, é isso mesmo. Body. Vídeo. Não, não é esse. Aqui é outra coisa. É isso aqui mesmo. Beleza. Vamos ver aqui novamente. Ah, é isso aqui. Eu tô achando que isso aqui é algo em relação à restrição, tá? Eu vou retirar aqui a restrição. Só pra gente verificar se é isso. Só dar uma verificada aqui. E... Não salvei. Salvar. Bem, olha. Já está aqui. Ele já tá puxando todos os vídeos, tá? Ele já traz uns vídeos aleatórios aqui. Mas, a gente pode fazer esse aqui, ó. Undo. No. Code. Será que sai? Será que vai ser outro tá bom aí? Vamos ver. Olha. Opa, aqui apareceu. Foi o código do canal, né? Não é esse código que a gente quer. Tá, mas já tá aparecendo a gente aqui. Então, vamos mudar isso aqui. Snippet channel.d. Cadê, cara? É esse aqui, ó. Id channel.d. Vamos lá. Atualizou aí. E... Colocar aqui no mundo. No. Code. E agora... Eu não sei se é o lag. Algum lag. Mas ele não tá trazendo... O nome do canal. Não sei dizer o porquê. Ele tá trazendo os canais. Beleza. Ó, já tem um novo vídeo aí que eu acabei de postar. Ele não tá trazendo aqui... Channel.d. Estranho isso, tá, galera? Não sei o porquê. Não sei te dizer. Aqui... Vamos ver o que a gente pode... Título. Descrição. E se traz a descrição aí pra gente. Então, é isso. Além de você poder buscar, tá? Aqui apareceu agora a descrição, tá? Aqui é... Acredito que é o trailer. Não entendi porquê que ele não tá aparecendo. É... Descrição. Título do vídeo. E aí você pode... Pode... Fazer... O que for melhor pra você aí. Aqui tem... Você tem a opção também. De você puxar... É... Somente o vídeo, tá? Você pode puxar o seu vídeo aí. Você pode selecionar... Filtrar... Pelo seu canal, tá? Você filtra aí... Mostra somente os dados do seu canal. E... E é isso. Hoje foi um vídeo... Como sexta-feira é plugins. Isso traz esse plugin... Bem bacana pra vocês aí. E... Aproveitem com sabedoria, tá? E mais uma vez... Não esquece. Se inscreve aí no canal. E se você quer adquirir... Quer... Adquira o curso. É só clicar no link abaixo aí. Que tá aí. É a melhor... O melhor curso... De bubble do país, tá? É... Tem vários integrantes lá já. Então... Tem muita gente se ajudando lá dentro da comunidade. Então se você quer... Acelerar essa curva de aprendizado... Adquira o curso agora. Que vale muito a pena, tá? Valeu galera. Grande abraço. E até a próxima.